O guerreiro toca sua lioba O guerreiro toca a capoeira na roda verde O guerreiro toca sua lioba O guerreiro toca a capoeira na roda verde O guerreiro toca sua lioba O guerreiro toca a capoeira na roda verde O guerreiro toca a capoeira na roda verde O guerreiro toca sua lioba O guerreiro toca a capoeira O guerreiro toca a capoeira na roda verde O guerreiro toca a capoeira na roda verde O guerreiro toca sua lioba O guerreiro toca a capoeira na roda verde O guerreiro toca a capoeira na roda verde O guerreiro toca a capoeira Vou lá pra beira do mar Me limpa o topo Já vou pra jogar Vou lá pra beira do mar Me limpa o topo Já vou pra jogar Já vou pra jogar Já vai embora Não me sobe, meu bem Só um carro, meu bem Só vai embora Não me sobe, meu bem Vou lá pra beira do mar Que não tem mesmo a voz Que é isso, não tem mais Mas quando eu soar Não me soa, não me soa Não me soa, não me soa Já vou pra jogar Já vai embora Não me soa, não me soa Maré me leva, ei, maré me dá Maré me leva, ei, maré me dá Maré me leva, ei, maré me dá Ficando foda, tem que mudar Cuidado doce, tem quebrar de fita Ficando foda, tem que curar Cuidado doce, tem quebrar de fita